Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, trazendo mais um vídeo para vocês e mais uma especificação de um processador, processador Intel Core 2 Duo Q1I4600. Bom, coleção de produtos com processador Intel Core antigo, codinome produtos com denominação anterior Corroi, segmento vertical desktop e o número do processador Q1I4600, litografia de 65 Nm e especificação em desempenho com número de núcleos 2, frequência baseada em processador que é o 2.40 GHz, o cache que é 2 MBL2 de cache e velocidade do barramento de 800 MHz, o TDP-65W, informações complementares, opções integradas disponíveis e especificações de encapsulamento, soquetes suportados que é o LGA-775, o tamanho do pacote é 37.5 mm, o tamanho do núcleo de processamento que é 111 mm e o número de transistores de núcleo de processamento que é 167 milion. Tecnologias avançadas, tecnologia da Intel Turbo Boost não, tecnologia da HT não, tecnologia de virtualização da Intel não, Intel 64 sim e conjuntos de instruções pessoais 64 bits. Estados ociosos sim e tecnologia da Uncad Intel Speedstep sim, comutação baseada na demanda da Intel não e tecnologia de monitoramento térmico sim, segurança e confiabilidade, nove instruções da Intel da ES não, Intel Trusted Execução Tecnologia não e bits de ativação de execução sim. Então, pessoal, esse daí é um processador, tá bom? Que ele é um Intel Core 2 Duo, tá? Que ele é um i4600 com cache 2MB, 2,40 GHz e o barramento frontal de 800 MHz. Para quem realmente, pessoal, quer usar PC fraco, esse é um dos processadores, tá bom? Para rodar jogos leves, acessar a internet, entrar no YouTube e fazer todo tipo de trabalho específico básico, beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo, se inscreva no canal, compartilha pessoal e até a próxima!